Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas do céu a cintilhar Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos Tudo bem por aí? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem com a graça de Deus Minhas amigas, já estivemos ali a limpar o quarto O José está a gravar Depois ele vai mostrar a vocês Fica aqui assim um cheiro Porque aquele silito bem que contém lexívia, sabem? E fica assim muito forte Mas não me faz assim mal O José teve que ir lavar assim o nariz Porque ele disse que o nariz arde Realmente está chuvoso o tempo E não podemos abrir muitas janelas A janela estava de grata Mas agora a gente tiver que deixar, não é? Para secar os quartos Já encostamos mais um bocadinho Porque o tempo não está muito seguro Está às pancadas de chuva, sabem? E então temos que ir aproveitando os pequenos A máquina está lá dentro Para acabar de secar o resto Foi tão bem limpa Que o quarto do Fernando e a casa de banho E enquanto eles estiverem ali a limpar Também a casa de banho E o quarto do Fernando e do Arthur Eu estive fazendo também Como as lavado A máquina está a secar Tirei também o cobertor para lavar Enfim Dar aqui a última Vamos esperar a última limpeza Antes do Natal Vamos a ver Se não fica outra vez a parede preta Mas pronto, não é? Há o que temos para hoje Eternamente grata Pelo dia Que estamos aqui presentes É para fazer As nossas coisas As nossas rotinas diárias Os nossos constrangimentos As nossas coisas Porque é mesmo assim Eu não vejo-me agora um cafezinho Porque eu até Tinha feito um café Vocês que vejam Como é que está tão corrido aqui Esta leitura era para ler logo da manhã Só que eu não pude Ler assim muito sede São 11 horas da manhã Eu apaguei agora mesmo o fogão Da falta-me filmar A última parte Da receita que fiz hoje Apaguei agora mesmo Aproveitei Porque eles tiverem que sair agora rápido E aproveitei Vim aqui Para gravar A leitura para vocês Eu estava com A caneca de Natal Tinha feito um cappuccino Eu ia filmar ali fora E não sei como foi Quando eu febrei a porta A caneca aqui no chá E parti Coisas que acontecem, não é? Mas pronto E então Não vê agora A trevas fazer café Mas daqui a bocadinho Depois eu gravo aqui um cafezinho Para vocês E para mim Vocês sabem que o cafezinho Representa o meu agradecimento A todas vocês, não é? Por estarem aqui presentes Todos os dias Por arranjarem sempre um tempinho Para mim Quando eu desejo os parabéns Para diários Sempre calha com o orgulho familiar De vocês O que eu também fico muito contente Muitas pessoas a agradecer Pela leitura Que realmente estão Está a ajudar E que gostem muito De me ouvir Eu fico muito, muito, muito feliz Por saber que vocês Estão à vontade Aqui no canal Claro O canal está aí Sei que o foco Para alguns Não é para os outros Não é? Mas fica aí Ao vosso critério Onde foi um bacalhau Que eu fiz Para o Natal Se vocês quiserem Não é? Vem lá Se não forem Um bacalhau muito gostoso E hoje Fiz outra receita Depois vocês vão ver aí No canal Enfim De qualquer maneira Este clipe Vai ficar para o princípio Como sempre Porque a minha abertura do canal Para abençoar A nós todos É a leitura A leitura Como eu começo de manhã Para mim Dá-me o meu É o meu comprimido Para o resto do dia Sabem? Eu não gosto muito De gravar da parte da tarde Mas às vezes Não dá Também assim Da parte da manhã Quando eu fico em casa Porque não sai A energia É a leitura E para mim Falar E para mim Estar aqui à vontade Eu tenho que estar sozinha Eu tenho que estar À vontade aqui Para a minha energia Do corpo E estar aqui Deixar Que esta palavra Me toque Amém Para falar com vocês Eu tenho que estar à vontade Relaxada Tenho que saber O que é que estou a fazer Sabe? É como se fosse Uma meditação É como Nós precisássemos De carregar energias Eu sou a senha Preciso carregar Energia Positiva Deixar Não é Florescer A áurea Para poder Falar aqui Abartamento Com vocês Caso hoje Não seja Esse dia Porque já Houve muitas tribulações Aqui da manhã Não posso fazer assim Não tenho Cuílho Para sabem E então Vamos a ver Como é que isto Sai hoje A nossa leitura de hoje Vamos para o nosso Evangelho diário O nosso amigo O nosso conselheiro Diário Sexta-feira Dezesseis de dezembro Muitos parabéns Para quem fazão-nos hoje Que tenhas um dia Muito feliz Com muita saúde Ao pé das pessoas Que mais gostas Hoje é dia De Santa Adelaide Muito bonita Se não Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Vós enviasteis Mensageiros A João E ele deu Testemunho Da verdade Eu porém Não recebo O testemunho De um homem Mas digo-vos Estas coisas Afim De que sejais Salvos João Era uma lâmpada Ardante E luminosa E vós Por os momentos Quisestes Alegrar-vos Com a sua luz Mas tenho Testemunho maior Que o de João As obras Que o Pai Me deu Que cumprisse Estas mesmas Obras Que eu faço Dão testemunho De mim De que o Pai Me enviou Vamos para o Rosé João Batista É uma luz A brilhar Na escuridão Mas se ficarmos Apenas No brilho Da sua luz Seremos Incapazes De ver O que ela Pretende mostrar O Filho De Deus Presente No meio De nós Senhor Hoje Quero alegrar-me Com a luz Que João Batista Veio trazer Ao mundo Não por causa Dessa luz Mas porque ela Me mostra O teu filho Jesus Cristo Muito bonito Mesmo muito lente Nada como andar Na luz Nada como ser Iluminado Por Jesus Ai minhas amigas É tão bom Sentir-se iluminado E não sempre Em trevas Sabem Porque Nós ficamos Amargurados Nós ficamos De alguma maneira Sempre tristes Sempre Não é A pessoa tem Que mudar A pessoa tem Que deixar A luz Entrar em si E algum momento Do dia Porque O diabo Tenta sempre Sempre Está sempre Presente E então Temos que Fazer por tudo Ok Minhas amigas Estão a ver Fui interrompida Aqui durante Meia hora Para Deis telefonemas Ao mesmo tempo Estão a ver Quando não Corre bem Da manhã Assim Com alguma coisa Eu tenho O dia Aqui Um pouco Mexido Por algumas Energias E não bate Certo Estão a ver Por isso É que eu digo Muitas vezes Eu necessito Urgentemente De um espaço Para que eu Possa gravar Com a máquina E deixar o meu telemóvel De parte Sabe Desligado Ali um pouquinho Porque se não É uma coisa É outra Se não É a companhia É outra É uma chamada E pronto E vamos assim E depois Eu fico Paralhada Depois Eu perco Porque Claro Outras conversas Outras pessoas Falaram comigo E agora Eu sinto-me Um pouco Perdida Sabe E eu tenho Que estar Conectada Tenho que estar Mesmo Assim Inspirada Para falar Num assento E hoje O assento Era um assento Bom Que dava aqui Para as pessoas Também Pegarem Para si Para a sua vida Mas Vamos Eu vou ler aqui Algumas Frases E E Passe desculpa Mas hoje Aqui Para o pensamento Do dia Fala assim Muitas pessoas Nunca cumprem O seu destino Pois Não estão Dispostas A pagar Antes O preço Contentam-se Com menos Do que O melhor Que Deus Tem No seu Plano Para elas Pois Não querem Fazer as coisas Difíceis Querem as coisas Tudo Muito mais fácil Não deixe Que seja O seu caso Sonhe em grande Siga Deus E esteja disposto A fazer tudo O que Ele Lhe pedir Saia A descoberta Do que Deus Quer Que faça E não Viverá Com arrependimentos Ou seja Ou seja Ouça A palavra De Deus E faça Tudo do melhor Que vocês achem Que Deus Quer Que vocês Façam E não E vivendo Com Ele Vivendo Ao pé De Deus A gente Nunca se arrepende Minhas amigas Muitas desculpas Mas Foi essa Hoje a leitura Com algumas interrupções Desde amanhã Porque assim Enquanto eu não tiver O meu Espaço Para me dedicar 100% Aqui A leitura E não só Porque Não é só leitura É Um momento De reflexão Um momento Muito íntimo Que eu tenho Com Deus Aqui Comigo E com vocês Enquanto eu não tiver Vai haver sempre Essas turbulências Não é E amanhã É fim de semana Não amanhã Já é sábado Vai se meter domingo E as crianças Vão entrar de férias Hoje E como é que é dizer E depois Só entrem Três de janeiro Colhar as férias De natal Não é Que é assim mesmo Aqui Em São Miguel Na minha freguesia Sem Agora em outras partes Eu também não sei Se fazem férias Agora Se é mais para a frente Pronto Ontem A Alice Também teve A sua festinha Na escola O pai natal Ofereceu-lhe Um cachotém Com um jogo Um jogo Que eu acho Assim um pouco Difícil Mas muito bonito Ela adorou E então Tive aí Um tempo Que as escolas Deixavam Deixaram De fazer Umas festinhas Mas voltaram Mas voltaram A fazer Antes Os pais Iam Agora Só as pessoas Da escola Mas pronto Interesse É que eles Tiverem A sua festinha Ela Foi para a escola Que hoje era O dia Do pijama E então Ela foi com Umas calcinhas De pijama Que hoje era Um filme Que eles iam ver Ela sai agora O meio dia O artigo Também sai Mais sete Que ele também Foi para a escola Não é E pronto Agora eu vou Misturar o almoço A vocês E deixem-se Estar por aí E assim fica O nosso almoço De hoje A carnina De porquês De fada Com cenoura O arroz Sultem Arroz Basmati E o inhame Dunte Com o refogadinho Que cresceu A calde e tudo Está aqui Para nós comermos Está bom Bom apetite Para todos Fiquem por aí Que depois Vamos tomar O nosso cafezinho Então minhas amigas Venho aqui Tomar um cafezinho Com vocês A Rita está aqui Com a máscara Porque ela está Uma manhã Dos unhas Aqui ó Os vernices E alguns materiais Aqui já Tudo em cima Da mesa Vamos tomar Aqui um cafezinho A nossa saúde A saúde De nós todos De nós todos Um bem Aja Não sei como é que Costa de café Muito bom Já tomei o café Ela agora Vamos continuar Aqui amanhã As unhas Depois no final Quando as unhas Estiverem arranjadas Eu venho E mostro a vocês Está bom E assim Ficaram As unhas De Natal Feitas Pela Rita Ah Ficaram Assim Vão ver Esta mão Igual Vão ver Estes Estes são Estes são as unhas De Natal Minhas amigas Assim eu finalizo Aqui com esta Linda imagem Que é este Presépio A casinha Ficou tão bonita Vocês já poderão Ver aí já Há dois dias Atrás Cus amanhã Consustou Enfim Esta Esta arvezinha Que está aqui Foi feita Pela Alice Na escola Eu coloquei Aqui em cima Desta Deste Presépio Não é Desta casa Do presépio Do menino Jesus Enfim Minhas amigas Ó O tempo está Escuro São quatro e meia Da tarde E já parece De noite Eu agora Vim tomar Um cafézinho Com leite Vim lanchar Comer alguma Coisinha Mais leve E com isso Finalize Eu espero Que vocês Tenham gostado De estar aqui No meu vídeo Hoje Da minha parte Uma muito obrigada Uma boa sexta-feira Bom começo De fim de semana E até amanhã Se Deus quiser